E aí, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Começando aqui mais um vlog food. Hoje é segunda-feira e esse vlog vai ser de três dias, né? Como vocês já viram no título, são os três primeiros dias da semana, né? Que eu vou vlogar pra vocês como é que é, o que é que a gente faz. Hoje é segunda e eu já não faço nada, porque eu não sou obrigada a trabalhar todo dia. Não dá pra trabalhar todo dia, não, gente. Tem que ter um dia de descanso. Então, hoje é segunda, eu vou mostrar pra vocês o que é que a gente faz dia de segunda, dia de terça e dia de quarta. Aí, outro dia, na outra semana, eu acho, eu gravo o resto da semana, o final de semana, que são os dias de pico, o dia de venda, né? Que aí o bicho pega aqui pra gente. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo. Já deixa seu like, já deixa seu comentário, sugestão de vídeo pra gente, tá bom? Já são mais de meio dia, não sei bem que hora é, e vou começar a gravar agora. Vou arrumar meu cabelo, né? Que tá um ninho de galinha choca, olha a situação disso daqui, meu irmão. Tá um ninho de mafagafo, um sétimo mafagafinho. Hoje é dia, hoje é dia de pedir marmita, porque quem vai cozinhando nessa casa é coelho. Eu não, não mesmo. Hoje é a segunda, baby, faço nada. Pode acabar o mundo. Vamos comer que é. É muito bom. E aí Deixa eu mostrar pra vocês Por que é que eu gosto de ir arrumando a cabelo aqui fora Olha isso aqui Olha essa paisagem, gente Nossa, eu amo escutar Eu amo vir pra cá, assim E escutar isso aqui Aí eu arrumo meu cabelo aqui Até porque lá dentro é muito quente Aí aqui eu fico arrumando Olhando essa paisagem Escutando os passarinhos Olha isso E aí I'm going going Um barrigão desse aqui, gente, a gente não pode ver esse aqui, ó. Prausa, promoção. O papai fica doidinho. Vamos levar, ó, R$10,00. Se é bom, não sei, mas que é barata. Lava dois, né? O Kit Kat, gente. É o nosso dia de lazer, mas não dá pra esquecer, não, né? Aqui o chocolate também, na promoção. Eu gosto muito de vir na americana por causa disso, ó. Sempre tem promoção. E aí? I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy A share 수 없는 걸 널 보면 I'm going 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 crazy My heart will be my heart I'm going going crazy I'm going going crazy Já chegamos em casa E estou com sono Mas eu vou testar a fralda que a gente comprou A fraldinha Porque eu achei muito barato, cara Foi 10 reais Ela vem 22 unidades E a gente vai testar Se ela for boa a gente vai comprar mais Que a gente não fez estoque de fralda não A gente não fez Pelo menos p, né Não quero fazer estoque de muitas fraldas Mas comprar Né Aproveitar a promoção Até escuro Vou mostrar pra vocês Ó, eu já rasguei aqui A fraldinha Aqui a bichinha Ai, gente Ela é pequenininha, ó Gostei Gostei aqui de fora também Mas eu gostei Eu achei Achei bem fofinha A fralda bem macia Eu vou pegar Outra fralda aqui Pra gente comparar Tem aqui a fralda P Que é da Turma da Mônica Peguei pra gente comparar E a fralda A sensação aqui Do toque de fora É igual Só que essa daqui Ela é mais grossa A fralda mais grossinha Menor parece Ela é menor que a P Da turma da turma da Mônica Vamos treinar o papai Agora Aprender, né amor Coloca a fralda Vai lá Papai Presta atenção Não Esse aqui é o fundo É, esse é o fundo Papai O contrário, vida Esse é o fundo Puxa 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 Eu sou bom nisso Papai Mais pra lá Um pouquinho a fralda Papai Você bota aqui O coletivo Puxa 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 É fácil É É fácil, né Puxa Puxa Aqui Ah Sou bom nisso Já nasceu Você no pai Foi três Sobrinho Quatro É muito bom Vê Você aprende Só não aprender Deixa eu ver aí A situação desse negócio Tá muito caído A bunda quadrada Coitado Tá certo isso Tá, tá certo Mas por que eu tô assim Ah, porque ela não é um neném, né Aí vai fazer essa bicha mijar E vai ver se preste Essa bicha mija Puxa Deixa aí Eu vi Muita Muita Opinião Assim Resenha, né Negativa As pessoas não gostaram Da fralda Mas se eu gostar Vou comprar pelo menos Mais uns dez pacotes Dela Gente, não parece ruim Tá ruim como o povo falou Não Não parece tão ruim Pra ver, né Vou deixar um pouquinho aqui molhada Vou molhar a fralda Aqui por fora Tá sequinho O que eu vi as meninas reclamando É que o gel fica todo quebradinho E realmente fica Mas Sinceramente Eu não vejo tanto problema assim Ele não sai Ele não fica furando Faz hora que eu tô aqui Beliscando a fralda Mexendo Pra Pra ver se o tecidinho aqui Vai furar E vai sair o gel Sai uns pedacinhos Ó Bem pequenininho Mas sinceramente Eu não vejo tanta Fescura não Acho que eu vou comprar mais Bom dia, pessoal Terçou por aqui E nós estamos como Com muita preguiça A minha vontade É de voltar pra minha cama Gente, olha a situação Dos cabelos A minha vontade É de voltar pra minha cama E dormir até Não aguentar mais Mas não podemos Não é mesmo Então Já levantei Tô aqui tomando meu café Tapioca E eu não tenho outra coisa Pra beber Eu roubei uma Pepsi Do restaurante E estou aqui com muito Mas muita coragem Já experimentou Deixar tua casa Dois dias Três dias Sem arrumar Não tente Não tente Eu não aconselho Pra ser eu Ninguém Caraca Sabe quando você Olha pra casa E sente vontade De sair correndo É a situação Que está Minha casa Hoje Estou até com medo De mostrar pra vocês Porque aqui no YouTube Tem muita gente Que critica Se a gente passar Mas você sabe Que se a gente passar Um, dois dias Sem arrumar a casa Não dá muito certo Não dá muito certo Então nem tentem Tentem que eu testei Aqui a experiência Mas gente Tem tempo que eu tô tão ruim Que eu não arrumo a casa Mesmo não Não vou mentir Porque tem a confeitaria Que é o tempo todo A gente trabalha Bastante Aí tem A questão da gravidez E tanta coisa Tem o cuidado Da Sofia E Menina É tanta coisa Que tem dia Que eu não faço nada Não Não mesmo Fiz uma listinha Aqui De coisas Pra fazer Porque assim Eu consigo fazer Tudo Nessa ordem E não esquecer De nada Eu vou lavar As louças Agora Limpar o fogão Arrumar as coisas E mandar a Sofia Arrumar o quarto dela E depois eu vou lavar A casa O banheiro Eu não lavo Quem lava Meu marido É E depois Aqui a rotina Mesmo Da Da confeitaria Eu vou fazer Oito massas De chocolate Redonda Quatro quadrada Vinte mini pudim Ó Vinte mini Vulcão E quatro Né Quatro vulcão Normal E Depois Né Vamos ver Em quanto tempo Eu consigo fazer Tudo isso daqui E depois Eu vou Aumentando Aqui as listas A lista Se tiver mais O que fazer E se eu conseguir fazer Né Porque agora Já são Dez e trinta e cinco Da manhã Ai Minha gente Tô tentando Criar coragem Ainda tô com roupa De dormir Mas Já vou botar Minha roupa De um preguete Né Em um Deis Três E Agora Sim Estou pronta Pra guerra Eu e meu bebezinho É bebê Colocamos aqui Uma roupa Muito confortável Muito mesmo Então tá com Buxo de fora Mas porque aqui No sabadeu É muito quente Pra ficar Com roupa Bem vestida Pra aparecer No vídeo Ai eu vou começar Aqui Pela louça Que você olha E pensa Que só tem isso Né Nossa Que maravilha Ai deixa eu mostrar Pra vocês Onde tá o resto Tá tudo aqui Tá em cima Da mesa Gente Se eu fizer Um tour Por esta casa Agora Nesse exato momento Vai ter gente Se desinscrevendo Desse canal Tá Chega Eu sou porca Mas não é Não é Porque não É porque tem Tempo Não vai dizer Que não acontece Na sua vida Que acontece Eu sei Tem tempo Que Tipo assim Você passa Um dois dias Sem vontade De fazer nada Isso acontece Ainda mais A gente é grávida Um buchão Nesse aqui Tô com sete meses E meio Não tem dia Que eu tô Prestando Pra nada Se jogar fora É melhor Lá vem um pingo De louça E eu já tô Com dor Então vou deitar Um pouquinho Descansar Pra começar De novo Né Começar a fazer É por isso Que as vezes Fica uma zona Na casa Sabe Porque Nossa É muito ruim Dá até desânimo Eu começo Fazer uma coisa Aí começa a doer É tudo Começa a doer O corpo todo Aí tá Vem Deito Aí dá preguiça Porque se você deitar Você fica com vontade De ficar deitado Aí dá preguiça Aí eu continuo Aqui deitado Um pouco Aí eu levanto Aí eu faço Mais uma coisinha Dá vontade De dormir de novo Olha o rame Desde o céu Esse é gerado Aqui Na barriga O que você tá fazendo? É Bota lá na mão Pra ele chutar Minha gente Eu deitei E dormi Mas eu dormi De uma forma Eu acho que eu entrei Em coma Eu dormi Gente Mas foi dormido mesmo Cordei 3 horas da tarde Agora que eu consegui Terminar a louça E agora que eu tô fazendo comida Na verdade é pra jantar, né? Porque Meu Deus Do céu Meu Deus do céu Eu perdi noção do tempo Eu tenho que cuidar Acho que Tá tudo atrasado Ó pessoal Acabou de sair Esse pedido aqui Uma explosão De sabores De alpino E um de maracujá E um sequinho De doce de leite Isso aqui foi tudo Novidade da semana passada Que Deu super certo Isso daqui principalmente Isso aqui tá começando a sair agora Eu fiz no final de semana também Ficou disponível Só no domingo É Isso daqui A gente colocou E tá vendendo Muito, muito, muito Muito Vou trazer pra vocês Isso daqui No canal Vou começar a fazer receitinhas Eu Demoro um pouco pra fazer É mais difícil fazer Um pouquinho Compramos o colchão Do neném Olha como o pai fica Quando compra as coisas Ai meu Deus Deixa eu ver, amor? Ih Vamos montar o becinho dele Ai gente Gente Olha isso Que fofo Oh meu Deus do céu A gente arrumou aqui Mas a gente ainda vai Lavar ainda Esse jogo de beça Só pra matar a curiosidade Pra ver como é que ficava Arrumadinho Oh meu Deus do céu Que lindo Ai gente Olha minha espátula Quem é velho no canal Sabe que eu sou apaixonada Por essa cor Tudo meu Se pudesse ser dessa cor Seria Só não é porque Tudo dessa cor é muito caro Mas olha o que ele trouxe pra mim Eu quero montar minha cozinha Do meu jeitinho Com minhas coisinhas Todas bonitinhas Olha o que ele trouxe também Pra gente fazer os biscoitinhos Tem até coisa de Natal Agora que já passou o Natal Eu vou ver como é que usa Que eu nem sei bem como usa esse trem Fazer meus biscoitos Que eu tava fazendo no saco De confeitar Mas dá pra falar demais Eu vi fez muito budgetar Yeah 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 Nieto Que te deseas servir Tudo para te dar Galera, já é meia noite 49, meia noite 50, agora que eu tenho medo de ir pra casa, meu marido me ajudou a limpar, a ir pra casa, limpar o banheiro, e eu tô morta. Foi tudo que eu consegui fazer hoje, gente. Tudo que eu consegui fazer hoje. E agora eu vou tomar um banho, que tá um calor, calor horroroso. Vou tomar um banho ali pra refrescar e já volto pra falar com vocês. Bom, galera, voltei. Já tomei o meu banho, vou aqui passar meu hidratante. Enquanto isso, vou conversar um pouquinho com vocês. Sabe aquela lista que eu fiz com os afazeres domésticos, né? Os donos de casa e depois os afazeres da empresa, né? O que eu tinha que começar a fazer já hoje, terça-feira. Mas eu não consegui. E tá tudo bem. Eu não me cobro por eu não ter conseguido fazer. Por quê? Porque eu não sou uma máquina. Eu não sou um robozinho que tá tudo programado. E se por acaso, no meio do caminho, acaba a bateria, a pessoa vai lá e coloca na tomada, recarrega. E o bicho tá lá todo vapor de novo no som. Eu sou humana, né? Eu sou mulher. Eu sou dona de casa. Eu sou mãe. Sou esposa. Sou digital influencer. Sou empreendedora. Entendeu? A escala. Além de tudo isso, eu estou grávida. De sete meses e quase três semanas. Então, eu não tenho como colocar tudo isso. Se eu fosse colocar tudo isso dentro de um recipiente, teria que ser uma baciona. E eu não sou uma baciona. Eu sou um pequeno pote. E tá tudo bem. Eu não consegui fazer tudo num dia só. Amanhã é um novo dia. E amanhã eu começo. O que eu faço, o que eu não consegui fazer hoje. E tá tudo certo, gente. Eu sempre fui uma pessoa que me cobro demais. Demais em todas as áreas da minha vida. E a única coisa que eu consegui com toda essa cobrança foi ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa frustrada. Porque em todas as áreas da minha vida eu quero me cobrar. Eu me cobro por ter tido filho cedo. Eu me cobro por não ter conseguido terminar meus estudos. Eu me cobro por eu não conseguir arrumar uma roupa. Eu me cobro por eu não conseguir fazer... ter dinheiro pra arrumar meu cabelo. Eu me cobro, eu me cobro, eu me cobro. E nisso a gente vai ficando com a sobrecarga que a gente não precisa carregar. Não precisa. Nem todo mundo consegue fazer tudo o que quer. E tá tudo bem. E uma coisa é a gente ser conformada, né? Preguiçosa. Outra coisa é eu programei, não consegui. Ok. Amanhã eu faço. Então se você é uma pessoa que se cobra, assim como eu, tira essa carga. Que é isso que tá fazendo você ser uma pessoa estressada. Pode ser isso que tá fazendo você ser uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, uma pessoa frustrada. Isso não é legal. Não é. Você só consegue se acabar. Você só consegue se prejudicar. Só isso. A única pessoa prejudicada é você. O resto do mundo não tá nem aí porque você fez ou deixou de fazer. Simples assim. Então tô aqui, já passei meu hidratante. Tô toda arrumada pra dormir. O que eu não fiz hoje, eu vou passar pra lista de amanhã. E amanhã a gente vê o que a gente consegue fazer. Em nome de Jesus, vou conseguir fazer muito mais coisa. Vou descansar agora. Né? Vou ficar de boa. E amanhã é um novo dia. Amanhã eu refaço minha lista junto com vocês. Eu ainda tenho que fazer uma planilha. Eu gosto disso, sabe? De ter tudo organizado em planilha e tudo mais. Mas como eu ainda não fiz, eu tô fazendo na lista diária mesmo. E amanhã eu mostro pra vocês o que eu vou fazer. Tá bom? Boa noite pra você. Amanhã eu volto. Bom dia, gente. Aquele bom dia de quem acordou, mas a alma tá lá na cama ainda, desse modelo. Já são 10 horas da manhã e eu ainda não consegui acordar direito. Eu vou ali fazer o café. O meu café, né? Novamente, tapioca com suco de umbu e kefi. Porque é o que temos. Ai, gente. Que preguiça, meu Deus do céu. Até a gente dormir, 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 dormir. Essa gravidez tá horrível, cara. Eu sinto um sono horroroso. Mas acho que é por causa da anemia também. Enfim, vai lhe cuidar na vida. Eu já refiz aqui a minha lista. A mesma de ontem. Só acrescentei aqui os sequilhos que eu vou fazer. Os goiabinha e os recheios. Agora eu vou fazer uns sequilhos. Que essa semana, terça-feira, eu fiz só pra testar. E, gente, não deu pra quem quis os sequilhos. E a gente recebeu muita avaliação positiva. Então a gente vai fazer de novo. O primeiro é o de maisena. Que eu vou rechear com doce de leite. E o segundo é o goiabinha. Eu vou mostrar pra vocês. E o segundo é o goiabinha. Enquanto a minha massa vai descansar, eu vou botar o leite condensado pra cozinhar, né? Pra fazer o doce. Porque esse biscoitinho aqui, o de maisena, ele é recheado com doce de leite. Gente, foi um sucesso. Não deu pra quem quis. A última vez o homem pediu e não tinha mais. Ah, não. Foi o goiabinho, né, amor? Que ele pediu. Mas a galera amou os sequilhos. Gente, eu não passo aquelas dez voltas de papel, não. Que nem o pessoal ensina. Se não, haja papel no meio. Aí daqui eu boto pra cozinhar por 40 minutos. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então pessoal, esse foi o nosso vlog de hoje Esses três dias intensos aí de muita doideira, muita correria, muita coisa que aconteceu Primeira vez que eu gravei assim, três dias, né? Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, o que você gostaria de assistir aqui no nosso canal E é isso, gente Um beijão no coração de vocês E eu já fui, tchau!